Música Acho que é um braço do mar Ó, ponte espraiada Aqui no Rio Grande do Norte Essas pedras aí pessoal, no meio do mar Daí são os moles Os moles da praia Aqui no Rio Grande do Sul Os moles de Natal, Rio Grande do Norte É no Rio Grande do Sul Nos moles A gente consegue avistar Leão Marinho, né Dinah? A gente viu Chega até pertinho Você chega a ver ele é um marinho Selvagem, né? Mas é muito legal, muito bonito É algo também espetacular Você poder contemplar a beleza desses animais Os animais marinhos Olha aí Que show! Que show de bola, hein? Natal Nota 10, pessoal Nota 10, hein? Bom, depois de contemplar Um pouquinho da praia dos artistas Ali em Natal De volta a BR-101 Então Estamos aqui na BR-101 E agora vamos seguindo então Sentido Touros Rio Grande do Norte Já estamos Agora vamos até o marco zero da BR-101 Então Sessenta e cinco quilômetros Pro final da BR, pessoal E ó Rio Grande do Norte A gente passando na tágua Essa daí é a BR, ó Essa é a paisagem Que a gente tem aqui na BR-101 Tem dunas ali Logo ali do lado A minha direita Pra cá Muita plantação de coqueiro Muitos coqueiros Até que tem um movimento bom de carro aqui Acho que o pessoal tá indo tudo pro marco também De onde eu sei Não tem mais muito o que fazer agora Bom Aqui na BR-101 Acho que não tem mais tanto o que fazer em touros mesmo Pelo que eu vi Não tem nada pra fazer em touros A mais é pro marco mesmo Se chegou até aqui Não ia até ali pra poder registrar Que se chegou até o final da BR-101 É Sacanagem, né? Ah, outra coisa interessante Aqui no Rio Grande do Norte Em comum com o Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul venta muito Aqui também Venta muito Vento muito forte E lá no Rio Grande do Sul Tem muita Muitas torres eólicas Muitos parques eólicos E aqui no Rio Grande do Norte Também é possível visitar muitos parques eólicos Que a nossa esquerda aqui A Golcó não pega Porque tá bem longe Mas a nossa esquerda ali É forrado de torre eólica Muitas torres mesmo Lembra o Rio Grande do Sul, né Dinamo? E no Pro Uruguai ali Nossa, é muita torre eólica Até pela 101, né? A gente passa Só que lá a gente passa A 101, ela passa do lado Ali em Osório Tem um parque eólico Bem grande ali em Osório Então a 101 Você passa do lado Das torres eólicas Provavelmente a A Golcó não pega aqui Mas tá Lá pro final Várias torres Deve ser um parque Ou mais de um parque eólico E Os bichinhos estão girando bem Viu É, na beira da rodovia Em Osório E Indo lá sentido Uruguai, né? Aquela estradinha ali Que vai até o Chui E no Uruguai São duas passas Torres eólicas lá Que da hora Diferente, né? É Torres eólicas São duas passas Parece que ele Ainda tava falando Acho que ontem Anteontem Parece aqueles pirulitos Quem é da minha época Que é um pouquinho mais Um pouquinho mais experiente Aqueles pirulitos que vinham com a pazinha Vinha com a hélice A gente jogava o pirulito E depois Era o drone nosso Aquilo ali Era o drone da nossa época E era uma festa Em voar com aqueles drones Tava vendo qual drone voava mais alto Era uma maravilha Ó pessoal Ali tem algumas torres eólicas Que eles tão montando ainda Tão montar a pá Vai subir elas ainda É pessoal Estamos chegando então A um quilômetro do final da BR-101 Rio Grande do Norte Pegamos chuva no caminho Chegamos a noite Lugar desconhecido Passamos por buracos Mas tá aí ó Chegamos Uma grande conquista Ventando muito forte aqui Pra quem anda de moto Pra quem gosta de moto Fizemos toda a BR-101 de moto Ano passado A gente fez A parte sul dela Lá em São José do Norte E agora aqui ó Touros Marcos zero da BR-101 Vou colocar a miragem ali Da frente Depois a gente vai colocar a miragem ali Vai tirar uma foto ali Pode descer Pode descer BR-101 todinha de moto Que legal hein E olha o mar aqui ó Mar do Rio Grande do Norte Coisa mais linda do mundo Então aqui ó São Mocípio de Touros São José do Norte Lá no Rio Grande do Sul Até Touros Rio Grande do Norte Toda a BR-101 101 de caba-raba Sendo que a gente saiu ali de São Paulo Pegamos ela em São Paulo Lá em Peruíbe Percorremos ao todo Terei a base de 3.800 km nessa viagem Até agora são 7 dias de viagem 7 dias na estrada Chegamos ao final da BR-101 Legal hein Bastante sotaque pelo caminho Muito sotaque Muita gente diferente Muita gente boa Uns mal educados Outros muito bem educados A gente foi sempre muito bem recebido Em todas as cidades Os locais que a gente passou Então ó Valeu hein Valeu mesmo Pensar que segunda-feira a gente saiu de Peruíbe Foi dormir Ubatuba Saímos cedo no domingo de Ubatuba Na terça-feira de Ubatuba Fomos até Campo de Goianazes Campo de Goitacazes No Rio de Janeiro Depois dali a gente subiu até Freitas São Miguel de Freitas Teixeira de Freitas Na Bahia De Teixeira de Freitas Puxamos até Santo Antônio de Jesus Santo Antônio de Jesus Santo Antônio de Jesus Um lugarzinho top A gente gostou demais Lá na Bahia ainda Aí de Santo Antônio de Jesus Na Bahia A gente puxou Puxou até Aracaju Sergipe Dormimos em Sergipe De Sergipe Passamos por Alagoas Alagoas Pernambuco E fomos dormir Ontem João Pessoa Na Paraíba E de João Pessoa Até Rio Grande do Norte Touros Agora hoje Provavelmente a gente volta Para Natal Que é onde a gente vai Pernoitar em Natal Vamos aproveitar um pouquinho Da praia aqui No Rio Grande do Norte Que está sendo A água A água mais bonita Está sendo aqui No Rio Grande do Norte Natal E é isso aí agora Essa parte da viagem Fechou Então se vocês Curtiram O nosso vídeo Aqui no canal Não esquece De deixar aquele Joia Compartilha E é isso aí Valeu pessoal No Rio Grande do Norte Like Jenny St. Goals Cause I know you're out there You're straight, I know Like Jenny St. Goals You're straight, I know Time is unfair Cause I know you're out there somewhere Patience waiting a new wear Feeling like your grip might slip too soon But I'm running Chasing speed and gunning I'll be right there all of a sudden I feel your heartbeat lead me straight to you It's strange I know But I feel like you're here with me Like Jenny St. Goals Cause I know you're out there I'm running You're straight, I know I feel like you're Like Jenny St. Goals I feel like you're out there Cause I know I was You're right there esta Legenda Adriana Zanotto